A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia A Indiama Que toca Sonangol Unitel Sonils Bai Ipura